Receba mais uma obra da Prefeitura Municipal. Cursos gratuitos, com acesso fácil, através do seu aparelho, seu celular, ou através de vir nas duas unidades que a gente tem da estação e usar também os nossos equipamentos para fazer cursos, cursos importantes, tanto na área de conhecimento, quanto na área de manutenção de computadores e celulares. É a segunda estação inaugurada, a primeira na Vila Galvão. Quais são exatamente os cursos que vai ter à disposição da população do Jardim dos Oliveiros? Olha, além do curso de manutenção de computadores, de celular, cursos de informática básica e ainda tem uma gama de cursos enormes da Coliga, que é também uma plataforma que a gente faz em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Então são vários cursos de várias áreas que as pessoas podem ir até o site da Prefeitura, por exemplo, e escolher o seu e fazer. Tem a hora de plantar e tem a hora de colher. E como a gente tem trabalhado muito ao longo desses três anos e meio, a gente está vivendo uma fase muito importante para o senador Canedo, que são as entregas, que são essa devolutiva que a gente tem para a população de todo esse trabalho nosso. E isso tem sido feito através de obras e inaugurações em várias áreas da Prefeitura. Então é um momento muito importante em que quem ganha principalmente é a população, mas para nós que temos trabalhado aí esses três anos e meio, é muito gratificante poder fazer entregas importantes na área do saneamento, na área da educação, na área da tecnologia e na área da saúde. Essa união, essas parcerias que a gente tem com deputados, senadores e principalmente com o governo do estado, com o governador Ronaldo Caiado, tem alavancado a evolução do senador Canedo ainda mais. O que a gente já tinha condições de fazer sozinho, fazendo juntos, por exemplo, com o governo do estado, a gente multiplica aí as condições e as entregas para as populações. Então o senador Canedo também tem muito o que festejar nessa parceria que a gente tem tido com todo esse suporte do governo do estado em várias áreas. Além da tecnologia que a gente tem usado mesmo para facilitar a vida das pessoas, a gente tem conseguido agora, que a gente colocou a saúde em dia, a gente tem conseguido fazer grandes entregas. Por exemplo, mais de 20 unidades de saúde já foram completamente reformadas. A gente retomou a construção do Centro de Especialidades Médicas, que é uma obra que está parada há mais de 13 anos, uma obra de grande importância. A gente já adquiriu o prédio para construir a primeira clínica de atendimento às crianças com autismo e aí o próximo passo agora é iniciar a construção do nosso hospital, que é uma demanda que a gente tem muito carinho, que é uma demanda minha e da população do senador Canedo. Então a nossa reforma da UPA também, todas as unidades de pronto-socorro foram reformadas. A UPA também será entregue em breve, totalmente renovada e ampliada. A prefeitura tem conseguido chegar bem próximo da população, tanto através do Avança Saúde, quanto através do Avança Canedo e aí essas entregas na área da habitação também têm sido muito importantes. A gente vai chegar a 2 mil escrituras entregues, também em parceria com a AGEAB, do Governo do Estado de Goiás e já fizemos a entrega aí, vamos fazer a entrega de 99 casas a custo zero pela AGEAB em parceria com o senador Canedo e o próximo passo aí, o cadastramento das famílias para também a entrega de 384 apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Então a habitação em senador Canedo também avançou muito com a regularização fundiária e também com esse trabalho aí na área de habitação, através das casas e apartamentos em parceria com o Governo Federal e com o Governo Estadual. O senhor não está esquecendo meus cachorros, como que é a situação? A gente teve a alegria, a felicidade de inaugurar o nosso centro de castração da Superintendência do Bem-Estar Animal, que também a gente criou e colocou dentro da AMA para começar o manejo populacional de cães e gatos pela cidade. A gente tem pedido à população essa ajuda no sentido de ajudar a cuidar desses animais e a castração é a ferramenta mais importante para diminuir essa população de rua. A gente tem feito aí o Adote o Amiguinho nas nossas feiras, nos nossos pet stops. Então a gente também tem voltado esse olhar para a causa animal em senador Canedo, que é muito importante, e aí ajudar a população a cuidar melhor dos nossos gatos, nossos cãezinhos. E aí E aí E aí